Galera, muita gente me pede pra eu revelar o meu rosto Antes de qualquer coisa, eu queria falar que não é por nada, não é por nojinho que eu não revelo o meu rosto Vou falar mais sobre isso depois Galera, eu tava pensando o seguinte Não é que eu não queira revelar o meu rosto, acredita, eu tô com muita vontade de fazer isso O problema não é eu revelar, gravar um vídeo assim com a minha cara ali mexendo os lábios Esse não é o problema O problema é a recepção que o pessoal vai ter com o meu rosto, entendeu? Então é o seguinte, eu tava pensando Vocês querem muito ver o meu rosto, eu sei disso Vocês querem pra caramba Eu tenho vocês na minha mão agora Meu Deus, Diago, mostra o rosto, por favor, Diago Então, o que eu vou fazer? Eu quero que vocês façam um favorzinho pra mim Vou fazer uma troca, tá bom? Vou fazer o seguinte Eu saio ganhando e vocês saem ganhando, pode ser? Pode ser? Vocês querem muito isso Então, eu também quero muito o que eu vou pedir pra vocês Lembrando, isso não é chantagem, não é nada É só um favor que eu tô pedindo pra vocês Vocês, que são os meus inscritos, que são muito legais e tudo mais Vão fazer esse favorzinho pra mim, provavelmente, espero Daí eu faço esse favor de mostrar o rosto pra vocês, ok? Então, qual era o meu objetivo básico com esse projeto? O que eu tava pensando? Seguinte, se a gente atingir 2.500 inscritos até o fim do ano Até dia 31 de dezembro de 2016 Eu mostro o rosto Lembrando, não vai ser, tipo, ali Tipo, eu mostro o rosto, tipo, agora, entendeu? Não, daí eu começo a preparar tudo mais pra mostrar o rosto, entendeu? Daí, depois de alguns meses, de certo, eu mostro o rosto Mas, Diagon, e se a gente te ajudar mais do que isso? Não vai ganhar mais nada? Ganhar, entre aspas, né? No caso, tipo, não vamos, digamos que... Como que eu posso dizer? Fazer outro, tipo, ganhar mais coisa É, ganhar, né? Ganhar, tipo, outro vídeo, outra coisa Bem Tipo assim, se vocês me ajudarem a fazer isso Vocês vão estar ajudando monstrosamente o canal E eu espero que eu vou estar ajudando monstrosamente a curiosidade de vocês, né? Bem Então é o seguinte Como é que você faz pra me ajudar? Vai um tutorial rápido Agora Aqui, galera Bem Primeira coisa, a coisa mais básica É que se você não é inscrito É só você clicar aqui, né? Aqui os meus vídeos mais recentes Vamos clicar aqui Bom Você vai se inscrever, correto? Mas o passo mais importante De todos Pra me ajudar É além disso, fazer isso aqui, ó Você vai clicar aqui E vai clicar aqui Enviar pra mim todas as notificações desse canal Aqui Salvar Agora, toda vez que sair um vídeo novo Você vai ser avisado E você vai poder É... Ver ele com antecedência Você já vai poder dar o seu like E outra coisa Vou mostrar pra vocês outra dica muito boa Primeiramente Vamos fazer o seguinte Você Que já tá inscrito Já clicou no bagulho das notificações Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui no botão do gostei Vai esperar um pouquinho Pra aparecer aquele negocinho ali Vai clicar Vai esperar alguns segundinhos Pra validar o seu gostei Agora Aqui embaixo Apareceu essa barra aqui Vocês conseguem ver? Vocês clicam aqui E vocês vão compartilhar Aqui Em algum Lugar que você puder Entendeu? Ou no Facebook Ou no Twitter E você entra com o seu Twitter ali E clica em compartilhar É muito rápido É só isso Daí você vai também Clicar aqui em adicionar E é pra ter alguma coisa Assim Tipo de favoritos Ou se não tiver Tudo bem Mas só adiciona aí Se você quiser A sua playlist E É Dá o like Cara É o mais importante Então galera Se tem aí as maneiras Que você pode me ajudar demais Por favor faça isso Vamos fazer essa troca aí É isso aí Eu vou falar de vocês E tchau E tchau